Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui nessa oportunidade, vamos falar sobre custos para aumentar a lucratividade nos seus negócios. Vou nessa oportunidade mostrar para vocês diversos conceitos de uma forma simples, direta, prática, que vocês possam utilizar isso imediatamente após assistir esta palestra. Vamos começar aqui com uma questão que normalmente aflige o dono do negócio. Lucro é o que sobra no final do mês no meu caixa? Quando eu apuro lá no final do mês o que sobrou, tudo que eu paguei, tudo que saiu, eu apuro o que sobrou, aquilo é o meu lucro? Vamos ver essa questão então. Imagina então uma empresa que tenha sucessivos e crescentes saldos de caixa positivo durante alguns meses, durante alguns meses. Esse saldo está crescendo, isso é sinal de lucro, é sinal de prejuízo? Qual é o estado de saúde dessa empresa? Para explicarmos o que acontece, vamos ver essa situação aqui que eu estou mostrando. Imagine que eu tenha um mês, dois, três, tá? E que nós, você, dono do negócio, faça vendas à vista, receba à vista naquele mês que você está vendendo, 100. Vou por um número simbólico de 100, vai ficar fácil. E que você também compra a prazo dos seus fornecedores e paga aos seus fornecedores 50. Ou seja, você comprou por 50, está vendendo por 100. No caso de prestadores de serviço, muitas vezes é o teu parceiro, aquele profissional liberal que você contratou, que você vai pagar ele na virada do mês, com 40 dias, 50 dias, aqui eu coloquei depois de 60 dias. E você tem uma série de outros custos no seu negócio, que são luz, água, telefone, secretária, salários, que você em geral paga na virada do mês, dos 30 para os 60 dias, tá? E vamos supor que seja um de 30 esse valor. Quanto sobra no teu caixa? Presta bem atenção na pergunta. Quanto sobra no teu caixa aqui no primeiro mês? Você recebeu 100, não pagou nada, te sobra 100. Quando você vê essa massa de dinheiro no final do mês, já tendo feito todos os pagamentos e todos os recebimentos, a primeira coisa que você pensa, o que é isso? Isso é? Normalmente se responde lucro. Mas, o que você faz então com esse dinheiro? Gasta? E daqui a 90 dias, 60 dias na hora de pagar as contas, já que você gastou 100, como é que você faz? Perceba que nessa operação, você consegue enxergar, de forma simples, que você vendeu 100 e gastou 80. Mas será que você gastou só 80 mesmo? Existe uma série de custos que nós chamamos de custos invisíveis, que ele ocorre dentro do seu negócio e normalmente você não percebe. Por exemplo, você está no mês de agosto e você não paga décimo terceiro salário no mês de agosto e só paga em novembro e dezembro. Mas no mês de agosto você tem um custo de um dozeavos do décimo terceiro do seu funcionário e você põe num contas a pagar para novembro e dezembro, compreende? Mas foi um custo daquele mês. Será que estaria embutido nos 30? Será que você no seu negócio põe esse custo por mês e não só no final do ano? E as depreciações, provisionamentos de outras situações que podem ocorrer com a empresa, que são efetivos custos do mês. E na formação do preço de venda, você normalmente põe toda a soma dos custos e depois põe sua margem de lucro. Se você colocar a soma dos seus custos e esquecer dos invisíveis, seu preço de venda estará errado. Saldo positivo no caixa por alguns meses não significa lucro ou prejuízo. O contrário, o saldo negativo também não significa prejuízo. Vamos ver outra questão agora, que é cuidado com os custos invisíveis. Os custos invisíveis, como eu expliquei, são aqueles que você não enxerga todo mês, por isso que nós chamamos de invisíveis. Por exemplo, os desgastos, você tem máquinas, equipamentos, computador na sua empresa, ar-condicionado, todo mês um pedacinho daquele seu equipamento, ele está se desgastando. Você não paga aquele desgaste todo mês, mas existe um custo correspondente todo mês. Você só vai pagar às vezes 36 meses depois, 5 anos depois, quando você tem que repor aquele equipamento. Mercadoria estragada, mercadoria roubada, roubos em geral, tudo isso são perdas. Você tem que ter um índice dessas perdas para lançar todo mês. Tem que fazer os provisionamentos, pagamentos de 13º, férias, aviso prévio, demissões, todas essas situações, todo mês tem uma incidência de custo que vai acumulando para você pagar lá na frente. Então você deve precaver-se tentando fazer uma estimativa do que é isso todo mês, incluindo os seus custos todo mês. Ah, mas o que eu faço? Se o custo está lá e eu não pago, sobra o dinheiro no caixa. O que você faz então? Você tem que criar uma conta-provisionamento e depositar todo mês na sua conta-provisionamento como se estivesse pagando aquilo, como se fosse de fato um custo. Para quando chegar lá na frente e você precisar do dinheiro para pagar essas situações, depreciações, demissões, etc., você saca daquela conta como se não fosse sua. Você foi pagando um débito que de fato você tem para você não sentir. Por quê? O que os olhos não veem, a empresa sente. E perguntar-se rapidamente para você, quanto efetivamente você sente no seu bolso ou sente no seu coração que você todo mês desembolsa para ter esse carro. Moral da história? Se eu somar então todos os ídios, eu tenho um custo mensal de R$ 1.753. Quando eu fiz a pergunta para você no início, provavelmente você lembrou do combustível, uma coisinha a mais, por aí. E mostra que eu tenho uma diferença que eu chamo de custos invisíveis, que você não sente todo mês de R$ 1.143. Vamos ver uma outra questão agora. Essa questão eu chamei da coerência estratégica entre os custos, o lucro, a meta, que gera o meu preço de venda. Compro do fornecedor por um valor, multiplico por esse índice que é o markup e tenho o meu preço de venda. Mas esse índice precisa ser checado se ele cobre meus custos, se ele for, interessa o lucro que eu quero e se ele, portanto, cumpriu a meta que eu tracei. Vamos ver isso agora em detalhes para podermos compreender melhor. Então, olha só. Eu montei aqui um quadro. Vamos devagar para todos compreenderem. À medida que eu for passando cada quadrinho desse, vocês vão entender por que eu montei o quadro. para ficar didaticamente fácil de vocês compreenderem. Então, primeiramente, eu tenho aqui, vamos pressupor que no meu mês, eu estou fazendo um teste no mês 1 e eu consigo vender, aqui estão minhas vendas, eu vendo uma quantidade de 200 unidades. Se eu for prestador de serviço, 200 atendimentos, por exemplo. E como o meu preço de venda é 34, eu vou pôr 34 aqui como hora. Então, aí vem a primeira questão. Lembra que eu falei para vocês que existe uma coerência entre custos, a meta de quantidade de venda, o meu lucro, que forma o meu preço de venda? Então, vamos ensaiar aqui. Se eu não posso mexer nesse momento dos meus custos, eu tenho que olhar para minhas quantidades. Quem sabe, vendendo mais, eu consiga equilibrar isso. Então, eu vou para uma segunda hipótese. Na segunda hipótese aqui, eu pus mês 2. Então, eu tenho que assumir uma responsabilidade, que se eu sou um bom gestor do que me compete, que está dentro da minha empresa, eu posso mudar esse quadro aqui. E aí é que começam as grandes sacadas para você conseguir aumentar os seus resultados. Em vez de só olhar, captar, captar cliente, olhar a gestão interna, olhar para dentro, ver se está fazendo a sua parte. Pessoal, você saiu de 1.104 a 1.996, baixando 4% aqui, 10% aqui, 2% aqui. Mas o que você fez foi uma mudança de 1.104 de lucro para 1.996, uma diferença de 892 sobre 1.104. Ou seja, você alavancou o seu lucro em 80,79%. Dá espaço para tentar algumas negociações. Ou seja, uma coisa me leva à consequência de outra que pode ser boa ou não. Vamos ver? Então, o que acontece se eu vender mais barato? Então, são alguns poucos que têm essa coisa. Você converte isso em uma venda, se não ia ter essa venda. Ele está saindo pela porta, você vai perder o cliente. Você converte inteligentemente, tendo feito um estudo preliminar de quanto você pode ir. Ainda maior que o anterior, em percentagem. Lembrando que o teu faturamento é maior. Então, percentagem maior, subvalor maior, maior volume de dinheiro no bolso. E você está vendendo mais barato. E por que tudo isso aconteceu? Porque você foi gerenciar seus custos. Adotou política inteligente de racionalização de custos. Olhou para dentro de casa. A hora que você olhou para dentro de casa, consertou sua casa, você ganhou espaço no mercado para ser competitivo. E com isso, nesse caso, você ganha 10%. Se você der 10% de desconto, você vai ganhar, vai perder ou vai empatar? Você vai ter prejuízo, vai ganhar ou vai empatar? O que vai acontecer com você se você der 10% de desconto? Não sei, se você sabe, 98, 99% das pessoas falam que vai ter prejuízo ou vai empatar. Vamos ver o que acontece. Isso aqui eu estou tentando responder uma série de perguntas que me fazem a respeito de custos para te passar essas respostas de uma forma objetiva, baseado na palestra que eu terminei de apresentar. Então, vamos lá. Você é comprometido em custos? Você tem um orçamento pessoal? Você separa o orçamento pessoal do orçamento da sua empresa? Mistura cartão de crédito, aluno de cheque, etc. Porque quando se mistura, você não consegue saber nem o que você gasta, nem o que a sua empresa gasta. Você identifica, quantifica os custos da sua empresa todo mês? Você tem o hábito de ver isso todo mês no detalhe? Você faz seu preço de venda o mais reduzido possível? A sua estratégia é bem inteligente nesse caso? Você perde vendas por não dar desconto? Você separa os seus custos do fluxo de caixa? Você consegue entender o que é saldo de caixa, o que é custo todo mês? E você tem lucro com o marcado que você está marcando? Aquele que o concorrente usa, que o fornecedor fala para você usar, ou que você já usar há muito tempo? Ou seja, você tem que ter um compromisso de olhar essas coisas e saber lidar com isso. Porque se você não souber responder essas perguntas com clareza, é problemático. Porque aí você pode estar... Outra pergunta, pergunta não, uma observação importante. Controlar e administrar os custos. Como é que eu faço isso? Você tem que adotar uma política de racionalidade dos gastos. Sempre está checando se você pode fazer menor o custo, se pode fazer melhor, pode fazer mais rápido, por menos e assim por diante. Tem que estar sempre questionando o seu modelo. Ter consciência de que todos os custos, inclusive os invisíveis, estão embutidos lá. Ter o conhecimento necessário para fazer e usar os custos como uma ferramenta estratégica de gestão administrativa. Lembra do exemplo que eu falei? Baixa os custos, aumenta a venda, aumenta o resultado. Isso é gestão estratégica. Porque eu não tenho dinheiro quando preciso demitir alguém. Nossa, tenho que demitir alguém, estou segurando o cara lá dois meses na minha empresa que eu não consigo demitir ele. Em geral, porque você não faz o provisionamento de férias, décimo terceiro, demissão e na hora de demitir acha que é um rombo no teu caixa. Se esse dinheiro tivesse guardado lá, você não estava sofrendo. Se você fizesse as previsões. Porque minha empresa está crescendo, está do mesmo tamanho, está diminuindo. Como é que eu avalio isso? Lógico, são várias questões de ordem técnica para avaliar isso. Só como dicas então, ter conhecimento do que é custo é vital. Por quê? Porque se eu sei o que é custo, se eu identifico corretamente todos os meus custos todo mês, se eu domino meus custos com certeza absoluta, se eu racionalizo cada vez mais, tornando os mínimos para o lucro aumentar, eu consigo ter uma coisa importante. Ora, está com dificuldade, não consegue tirar fé, não consegue delegar o serviço, não consegue contratar as pessoas que você quer, não consegue mudar do carro que você gostaria, não consegue fazer a reforma na casa que você tem ou nem comprar o que você gostaria. E está há cinco anos achando que está tendo lucro, mas essas coisas não acontecem na sua vida, na prática, provavelmente você está diminuindo ou está empatando. Então vamos lá. Nós nos comprometemos a mostrar como usar técnicas poderosas e simplificadas para aumentar a lucratividade. Apresentamos nesse nosso momento aqui várias dicas, observações, técnicas e conceitos. Mas queremos repassar. Faça todos os meses sua planilha de custos. Tenha metas de venda compatíveis com o potencial de mercado, para você poder ter aquela estratégia da formação do teu preço. Forme seu preço de venda corretamente. Racionalize e reduza seus custos. Sempre, 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 todo mês. É a função de todos os meses. Já teve alguém que falou que é igual cortar unha, tem que cortar toda semana. Utilize estratégias de política de descontos e aumente suas vendas sempre que for possível, mas tendo o domínio da informação. Tem que cuidar com os processos que geram desperdício na sua empresa. Jeito de fazer que às vezes está caro. Precisa mudar o jeito de fazer. E como é que você muda o jeito de fazer? O modelo. É buscar conhecimento sempre. É investir antes de tudo em si próprio. Invista em você. O seu negócio, ele só sobrevive se você for um bom gestor. Não adianta ser você. Nós, da instituição do Ideia Brasil, somos vocacionados no país em compartilhar conhecimento justamente para potencializar, capacitar, compartilhar conhecimento na linguagem do empreendedor para fazer as coisas darem certo dentro da empresa, tornando o empreendedor independente por conhecimento, liberto, liberto, capaz de tocar seu próprio negócio, tomando decisões corretas, tendo tudo anotado, tudo controlado.